Música Foram uns oito rodadas na primeira fase, o gol! O gol do Atlântico! Barbosinha no chute de canhota! Reveio, já jogaram a trabalhada por trás, o Barbosinha girou e acertou um chute feliz demais! Sucando até o Barbosinha no pivô, girou de novo, olha o Barbosinha aí! Gol do Atlântico! De novo ele, de novo o Barbosinha! Olha ele aí, de novo, girando com facilidade! Agora Atlântico 2, Pato 0! Acho que a gente espera da equipe do Pato Futsal, que é uma ótima equipe, olha lá! E aí, vacila no gol! Do Pato! Tom, camisa 18! Vacilou o Atlântico Erechim! E o Tom, que até aqui tinha aparecido pouco no jogo, aproveitou! Apertou na marcação, roubou o limpo e sim, goleiro! Diminuiu o placar com menos de dois minutos da segunda etapa! E tentou uma boa chance ali o Pato! E vem de novo, tá livre na cara do goleiro! E o chute! Gol do Pato! Gol vem a camisa 9! Marca o segundo dele na liga! O segundo do Pato no jogo, para empatar a partida! No erro na saída de bola, Golveia! Na cara do careca! A bola ainda tocou na trave e entrou no fundo da rede! Aí a bola tocada mais atrás, tentativa com o Gessé! Olha o bom passe do Alain! Que golaço! Gol do Atlântico! Gessé, camisa número 23! Numa linda troca de passes ali com o Alain! Reveja! A cobrança no escanteio, não deu certo! Gessé brigou pela bola! E o Alain, que passe foi esse! E o tiro do Gessé de pé na esquerda! Para fazer Atlântico 3! Pato 2, Sandrinho! Aí o Ian, tá chegando o Atlântico! Gol! Gol do Atlântico! Ian, camisa número 21! Faz o quarto do Atlântico e o Erechim no jogo! Vai comemorar com a torcida! Reveja! A bola no fundo, para o Barbosinha! Veio na tabela bem demais o Ian! Bateu de biquinho no canto! Sem chances para o Johnny! E o Pato Branco para o gol! Gol do Pato! Gol do Pato! Lá do Atrás do time do Atlântico! Ele encontra o ângulo e coloca no cantinho do Careca! Branco e do Pato Branco! Praaff